Moradores do bairro Inflene à Namatola, na zona mais conhecida por Manduca, na cidade de Namatola, protestaram este sábado contra um cheiro nauseabundo devido a uma conduta que terá se comprometido naquele ponto. É um grito de alguns moradores da Manduca, que na manhã deste sábado protestaram contra o rompimento de um tubo que transporta águas negras do Hospital Geral da Machava e da cadeia de máxima segurança Vulgo B.O. Estamos a passar mal com este cocô aqui, este cocô desde novembro, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro. Isso aqui só vieram uma vez, trabalharam aqui, desde essa semana que vieram ainda não fizeram nada. Isso aqui, porque isso aqui vem da cadeia do hospital, estamos a passar mal, nem para chamar as visitas em casa não ajuda nada. Quando chamam a visita, a visita está a negar. A polícia, para trabalhar aqui nessa estrada, está a trabalhar mal, não tem como para trabalhar. Todas as polícias aqui, quando vieram aqui, muitas polícias estão a pedir para ser mudadas para trabalhar em outro sítio. Mas já sabendo disso aqui, vem da cadeia do hospital. Mas se fosse um qualquer, isso aqui, uma casa de alguém, estaria entrado há muito tempo para o município fazer greve. Mas o município sabe que disso aqui, vem de onde, do hospital e cadê. Não resolve por que isso aqui. Os dejetos fecais estão à vista, o que constitui um atentado à saúde pública. O cheiro nauseabundo dificulta a respiração, o que agrava-se ainda mais com as altas temperaturas que se fazem sentir nos últimos dias. Os dias de calor, por exemplo, como hoje, o favor daqui, mesmo para nós todos, está aqui, estamos aqui. É prejudicial em algum momento. Só que não temos como fazer. Os moradores dizem já terem formado as autoridades competentes sobre o caso, mas ainda não se vislumbra nenhuma solução. Já lá se vão cinco meses e esta semana o cenário tornou-se mais dramático. Então, comunicamos estruturas do bairro. A estrutura do bairro levou também para o círculo, por aquilo que temos conhecimento. Mas até aqui não tivemos nenhuma solução. Temos que comer dentro, não podemos comer fora. Por causa de mosca. A mosca sai daqui para assar frango. Primeira coisa a posar no frango é mosca. Antes de você pôr alho, é mosca que entra. Nessa salada, meu irmão, não compram. Porque basta entrar cliente na machamba ver essa água, desiste de comprar. A TV Sucesso falou com o Edil da Matola, Júlio Parruc, que garantiu ter construído uma equipa para ir ao terreno resolver o problema. Para dizer que já estamos a estruturar uma resposta, nesse sentido, amanhã mesmo de manhã, temos uma confirmação da empresa que irá intervir de imediato. Depois da intervenção de emergência, iremos aprofundar o problema para vermos primeiro como é que está a conduta, qual é a periodicidade para a sua limpeza, desobstrução e qual é a responsabilidade daqueles que se beneficiam dela, principalmente essas grandes instituições que temos com influência sobre essa conduta, para que todos nós possamos participar na gestão da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.